Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre como ficou o HB20 europeu, que obviamente terá um visual um pouquinho melhor do que o nosso, tá? Assim, a traseira ainda eu não gostei, a Hyundai tenta inovar muito nesse HB20 e que não ficou tão legal, tá certo? Mas que lá eles levam com o nome de i20, tá certo? Não é o HB20, é o i20, mas é basicamente a mesma plataforma, a mesma ideia do HB20, é o i20 de lá, tá certo? E ficou um design assim, tipo, mais feio é quase impossível, né? Porque o HB20 aqui no Brasil veio daquele jeito. Provavelmente vai tomar um facelift aí, em um momento não tão distante, tá? Flagra confirma que o HB20 europeu terá visual melhor que o nosso. Depois de ter imagens vazadas em fevereiro, a nova geração do Hyundai i20 está praticamente pronto para ser comercializada. E essa aqui é a imagem do carro, tá certo? Tipo, dá pra perceber que ele tem um traço, sim, de um HB20, vamos dizer assim. É... Só que, velho, muito mais bonito, tá ligado? Tipo, deixou o carro, parece que é outro, na real. Complicado, velho, aí você vai ver aqui o HB20 daqui e você só fica triste ao olhar. Mas vamos falar um pouquinho desse carro e ver se ele cairia bem, né? O HB20 cairia bem com um facelift desse aqui. A Hyundai i20 é um modelo que a marca sul-coreana oferece na Europa e na Ásia para concorrer no segmento de hatches compactos. Algo similar ao nosso HB20 nacional. No entanto, o modelo que será oferecido no Velho Continente teve imagens vazadas já em fevereiro e suas vendas devem começar em breve. Nas fotos, o visual da nova geração do i20 mostra linhas mais harmônicas do que o modelo brasileiro. Porém, faltava uma impressão melhor de como os modelos ficariam nas ruas. sem todo o controle da luminosidade e outros detalhes que as fotos produzidas em estúdio permitem ajustar. E essa impressão não falta mais, pois o modelo foi flagrado na Coreia do Sul exatamente com o mesmo visual. Rodando descompromiss... Eita, pega! Palavra grande! Descompromissadamente, é possível notar que apesar de ainda manter uma grande dianteira de grandes proporções, ele também ponta menos proeminentes do novo i20 e se entregam melhor ao restante do conjunto. Os faróis estão posicionados mais para baixo, que isso eu achei bonito, ficando assim mais próximos à entrada de ar. Além de serem mais afilados, o capô termina antes da grade, passando uma impressão menos angular. Tipo, eu achei estranho, né? Tipo, ele fica aqui, normalmente o capô termina realmente aqui, né? Achei isso interessante. E aqui já tá bem a traseira dele, deixa eu deixar assim pra vocês verem. No entanto, a traseira do novo i20 usou mais com lanternas de formas complexas, que vão até a tampa. Que vão até a tampa, ó. Ficou bem estranho, eu diria. Do porta-malas e com um filete de LED interno de forma de Z. O que passa um ar é que o carro é mais baixo. Além disso, o teto é pintado de preto e a mesma cor vai até a metade da tampa do porta-malas. Então, é basicamente assim. Tipo, a traseira eu ainda não curto muito, mas, velho, comparado ao daqui, na verdade pra mim não tem nem comparação. Né? Porque ficou realmente bem mais bonito. Mesmo sendo um design que não me agrada, mas o HB20 atual é tão feio que o i20 parece ficar até mais bonito. Tá? E essa frente aqui realmente ficou muito agressiva. E se viesse aqui pro Brasil dessa forma assim, vamos dizer lá pra 2022. Um exemplo. Venderia muito, viu? Ia dar uma disputa muito, muito boa pra... Em comparação ao HB20. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like pra dar aquela fortalecida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até... Até mais. Valeu, tchau. Tchau. co